Interrompemos nossa programação normal para informar que no vídeo não se esqueçam mais um vídeo da Expedição Garbosa. Então prepare-se o café com leite, o pão de queijo e o pão com tal e com uma noz. Sim, oito horas da manhã, amanhã, oito horas não, nove horas de Brasília, oito horas do Mato Grosso. Prepare-se porque amanhã temos mais um Expedição Garbosa avulso. Dois serviços, duas peças foram trocadas que não estavam previstas, mas eu troquei porque uma apresentou defeito e a outra estava cismada com ela. Eu falei, rapaz, você está de três cantos comigo. Eu olhava para aquela peça e falava assim, você, não, você está, tem algo errado contigo, tem algo errado, tem algo errado. Então, não se esqueçam, domingo tem vídeo. Isso aqui é do apresentador, por isso que você não está falando aqui. Vai lá apresentador, pão com Manoel e pão com Nutella. Não se esqueçam, marca tudo aí na agenda, mais um vídeo da Garbosa. Da Garbosa? Chique show. Chique show. Então, guerreiros, espero vocês até amanhã, nove horas de Brasília, domingão. Domingo tem vídeo. Espero vocês lá. Espero vocês lá. Tchau.